Presidente do Senado, Eunice Oliveira, convence governo de que não é possível mais aumentar impostos e o Planalto adia o anúncio da revisão da meta fiscal. CPI da Previdência recebe representantes das prefeituras de Guarulhos e de Manaus. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O anúncio da revisão da meta fiscal que seria hoje foi adiado pelo governo. A Instituição Fiscal Independente, um órgão do Senado, que faz análise do cenário econômico, já tinha adiantado que a meta não seria atingida e que o buraco nas contas aumentaria. O governo acreditava que conseguiria fechar o ano com um déficit de 139 bilhões de reais. Mas as contas indicam que o rombo deve ser maior. O que nós mostramos no último relatório, divulgado no dia 10 de agosto, é que provavelmente o número para o resultado primário, que é receitas menos despesas do governo central, deve ficar neste ano ao redor de 156,2 bilhões de déficit primário. Isso significa que é um número elevado, próximo do que foi no ano passado, mas mostra como o desafio fiscal ainda é grande. A matemática para diminuir o buraco nas contas públicas deve ou enxugar as despesas ou aumentar as receitas. A recuperação lenta da economia dificulta o aumento das receitas. Além disso, aumento de impostos prejudica a recuperação da atividade econômica. Não adianta só esperar também que o crescimento resolva tudo, porque em economia tudo acaba sendo circular. O crescimento econômico depende das expectativas dos agentes econômicos, dos investimentos que afetam as receitas. E, portanto, se não houver o ajuste fiscal, não tem essa recuperação. Por outro lado, se não houver também medidas externas, por exemplo, estímulos de exportações, o aumento das concessões de infraestrutura, que são medidas externas, exógenas, o ajuste fiscal, também o crescimento não vem e o ajuste não se torna viável. O próprio presidente do Senado já adiantou que não vai colocar na pauta projetos que envolvam aumento de tributos. Eu compreendo as dificuldades do governo, mas nós não temos condições nesse momento em que a economia passa por dificuldade, tudo nós sabemos. Enquanto nós temos 14 milhões de brasileiros que estão sem trabalho, nós aumentarmos carga tributária. Então, esse foi o grande debate de ontem, porque eu disse que teria muita dificuldade em pautar matérias que alterasse ainda para mais a carga tributária. Para este ano, o governo até já estudou algumas formas de aumentar a receita sem ter de aumentar os impostos. É o caso, por exemplo, da reoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia. Essa medida já foi abandonada, mas continua tramitando aqui no Congresso o projeto do Refis, que é a renegociação de quem tem dívida com o fisco. A expectativa inicial era de uma arrecadação de cerca de 13 bilhões de reais. Mas a Câmara incluiu no texto descontos em juros e multas de quem tem essas dívidas e a conta não deve ser tão generosa. Os líderes partidários devem escolher amanhã as propostas prioritárias para a segurança pública. Na reunião, eles também definem as votações no plenário. Os detalhes com a repórter Karine Beluso. Um dos acordos a serem confirmados pelos senadores é no setor de defesa, para facilitar a troca de tecnologia militar entre Brasil e Suécia. Ele é importante para viabilizar a transferência de conhecimento na compra dos caças suecos Gripen pelo Brasil. Duas propostas de emenda à Constituição estão em fase de debates. A que está pronta para ser votada em primeiro turno é a PEC do Simples Municipal. Ela dá um tratamento diferenciado a 60% das cidades brasileiras, aquelas com até 15 mil habitantes. Ela descomplica a prestação de contas e melhora o acesso a mais recursos. Também há a expectativa de que o Senado defina as matérias que farão parte de uma grande discussão da segurança pública junto com a Câmara, anunciada como prioridade pelo presidente Eunício Oliveira. Nós vamos tratar da questão da segurança pública do Brasil, com um olhar voltado para o cidadão e não um olhar voltado para as corporações. No Senado tem cerca de 140 projetos e PECs que alteram essa questão da segurança pública no Brasil. A Câmara, eu não sei quantos, vamos fazer três senadores e acho que cinco deputados para criarmos uma comissão para no prazo de 20 dias encontrarmos, fazermos um equilíbrio entre Câmara e Senado, entre Senado e Câmara. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre as principais necessidades do setor e sobre como o legislativo pode contribuir. Nós colocamos como prioridade a aprovação de uma legislação que agrave a pena para quem estiver cortando fuzis ou que tenha fuzis. Eu entendo que a grande contribuição daqui se dá em dois campos. Um no orçamento, nós precisamos de mais recursos para a segurança. Em segundo lugar, há uma grande tarefa a ser feita pelo presidente do Congresso que é a harmonização da legislação na fronteira. Por exemplo, hoje no Peru as Forças Armadas não podem fazer policiamento de fronteira e um dos pedidos que eles nos fizeram foi de que nós levassemos a legislação para que eles atuem assim. A CPI da Previdência recebeu os representantes das prefeituras de Guarulhos, em São Paulo e de Manaus, no Amazonas, municípios que são grandes devedores do INSS. A dívida das duas cidades com a Previdência ultrapassa R$ 1,2 bilhão. Os representantes que estiveram na reunião responsabilizaram gestões anteriores pelo rombo. De acordo com o relator da CPI, senador Elio José, a comissão vai buscar saídas para reduzir as dívidas municipais. Nesta segunda-feira, a CPI da Previdência recebeu representantes de municípios que estão entre os grandes devedores de contribuições previdenciárias do país. Vou conversar agora com o senador Elio José, que é o relator da CPI. Senador, qual é o impacto desses grandes devedores na Previdência? O impacto é muito significativo. Temos municípios como a Prefeitura de São Paulo, que inclusive não compareceu e será convocada para estar presente nessa CPI. O Estado do Rio de Janeiro, que também era para o município de Estado, que será convocado. E a Prefeitura de Barca Arena. Hoje nós recebemos a presença da Prefeitura de Guarulhos, que é a maior prefeitura do Estado de São Paulo, depois da capital. E a Prefeitura de Manaus, uma capital do país, que são grandes devedores. A gente discutiu e avaliou formas de como resolver a questão dessas dívidas, que herdaram muitas vezes de administrações anteriores, que é o caso da Prefeitura de Guarulhos, que faz apenas oito meses que está no mandato, e que mudou de partido, mas que precisa sanar. Nós precisamos fazer com que os municípios paguem a sua variável estoque e que mantenham o pagamento da variável fluxo, para que a CPI da Previdência aponte forma de recuperar a Previdência Pública. Então, foi importante ouvi-los nesse sentido e saímos ali com um embasamento muito bom para o relatório final da CPI. O representante do Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional reclamou um pouquinho do sucateamento que a instituição está sofrendo. A CPI pode fazer alguma coisa a respeito disso? Olha, eu queria cumprimentar os nossos procuradores da Fazenda Nacional, o doutor Aquiles, presidente do sindicato. Ele deixou claro, igual já tinha deixado em outra oportunidade isso na CPI, que há uma falta total, uma carência de profissionais da PGFN. A PGFN é o órgão público federal que tem a atribuição de cobrar os grandes devedores da Previdência. Então, essa chateação do representante dos procuradores da Fazenda é porque o governo tinha que estar providenciando formas de fazer concurso para recompor o número de procuradores que faltam e também de fazer com que a mão de obra administrativa seja contratada para que os grandes devedores da Previdência tenham agilidade no processo da PGFN para fazê-los pagar a sua conta, que são altas. Para você ter uma ideia, enquanto o governo aponta nas suas contas, que nós da CPI já temos verificado que não são verdadeiras, aponta um déficit de mais de R$ 100 bilhões a Previdência, os devedores só das grandes empresas que a PGFN tem que pagá-los são mais de R$ 400 bilhões, ou seja, quatro vezes quase o valor do déficit que o governo aponta. A CPI da Previdência volta a se reunir na próxima quinta-feira para ouvir representantes do governo. Entre os convidados estão o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano. O programa Assunto de Estado desta noite discute a segurança na fronteira do Acre com os países sul-americanos. Segundo o senador Sérgio Petecão, entrevistado do programa, faltam investimentos para combater o crime organizado na região. O Acre faz fronteira com o Peru e a Bolívia. O estado, que fica localizado na região amazônica, é vulnerável ao tráfico de armas e drogas. Por isso, manter a vigilância da fronteira é um dos desafios da região. O Acre também tem sido porta de entrada para imigrantes que desejam se fixar no Brasil. Entre 2010 e 2016, quase 40 mil haitianos chegaram ao país, atravessando a fronteira do Acre. A integração com os vizinhos sul-americanos é, portanto, inevitável. Mas, para o senador Sérgio Petecão, entrevistado do programa Assunto de Estado, o governo brasileiro não tem dado a importância necessária a esse tema. É através desses espaços que nós poderemos, se Deus quiser, sensibilizar o povo brasileiro do que nós estamos passando no Acre, o que se passa na fronteira, e também sensibilizar o governo federal que ele precisa dar uma atenção maior para a Amazônia, especialmente para o meu estado, o estado do Acre. Novas regras para as eleições de 2018. Esse é o tema do programa Argumento desta noite. A jornalista Tânia Horman conversou sobre o assunto com a senadora Vanessa Graziotin. A senadora defende um modelo político que torne as campanhas mais baratas e fortaleça os partidos políticos. O não financiamento privado com o atual sistema, ele leva a uma dificuldade, porque hoje a característica é de que nós temos um número grande de candidatos concorrendo a todas as vagas, e campanhas caríssimas, não apenas longas, mas muito caras. Então, o nosso objetivo é modificar a legislação, primeiro, no sentido de conseguir baratear as campanhas, mas também de fortalecer os partidos políticos. Só que o que a gente está vendo, como um acordo que está se formando, não nos leva a isso, não nos leva ao fortalecimento da política, ao fortalecimento das ideias. Porque quando você fala fortalecer a política, você tem que fortalecer a ideia, o programa de governo de um determinado partido. A entrevista completa daqui a pouco, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.